Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você tem mais um vídeo aqui nesse vídeo que vocês podem mudar o Lowwatch dos apps recentes aqui do seu Redmi Note. Vamos lá. Lowwatch, por exemplo, eu vou estar abrindo alguns aplicativos aqui mesmo, certo? Eu vim aqui no segundo plano. Você pode estar vendo que aqui no segundo plano eles ficam dessa forma, certo? Vai ficando um abaixo do outro e assim vai. Vamos lá, vou abrir mais alguns para estar mostrando para vocês como é que fica, certo? Ó, você pode ver, ó, vai descendo e vai aparecendo, certo? Eu vou deixar como vocês podem mudar, certo? Como vocês podem mudar o Lowwatch para ficar de outra forma, certo? Como você faz esse processo eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente a gente acessa aqui as nossas configurações, tá? Se for as suas configurações, o que você vai fazer? Você vai descer um pouco e vai vir aqui na opção de tela inicial, tá? Tem que ser a opçãozinha de tela inicial, certo? Clicou em tela inicial, você vai procurar aqui pela opção aí, certo? De ordem de itens nos recentes. A chance é a opção, você clica mais uma vez. Quando você pode ver, tem a opção de verticalmente, que é a que está ativada, e tem a horizontalmente, que é essa que a gente vai estar colocando. Dessa maneira agora todas as vezes vão ficar apenas desse jeito, ó. Todas as vezes vão ficar dessa forma aqui, certo? Aí você pode estar escolhendo se você prefere dessa forma, ou se você prefere dessa forma aqui. Eu prefiro essa forma aqui, mas tem essa outra opção que você pode estar usando também no seu Redmi 9. Então, pessoal, o vídeo é basicamente isso. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para deixar o vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!